Por mais que eu seja contra o nome dessa música, sem medo de errar. Por mais que eu seja contra o nome dessa música, sem medo de errar. Por mais que eu seja contra o nome dessa música, sem medo de errar. Por mais que eu seja contra o nome dessa música, sem medo de errar. Por mais que eu seja contra o nome dessa música, sem medo de errar. Por mais que eu seja contra o nome dessa música, sem medo de errar. Pela longa, meu. Pela longa, todo mundo que faz a cena, dependente. Dependente é boa. Na região, para lá.